Nessa primeira etapa chamada Próxima, a gente não pode esquecer. O objetivo do Próximo é... O objetivo é não esquecer que, para você ter o Próximo, não dizer que você vai gerar variabilidade. O objetivo é aumentar a variabilidade, que é o grande objetivo. Porque, só que você já ter a separação para a formação do planeta, você, obviamente, tem capacidade de realizar essa variabilidade. Então, olha só, preste atenção, porque a gente aqui não pode namorar em uma situação com essa. Com duas. E para a seguinte forma.